Três, quatro. Três, quatro. Tu és esquerda? Ah, vale. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. Ok. A mesma coisa, vamos terminar com a mão direita. Vale? Lá, antes. Agora. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. Outra coisa, para o instrumento também, o sonido sair melhor. Lá, manos. Não podemos pressionar muito a pedra, senão o som vai ser. Pronto? Aqui de cá de quitar. Três, quatro. Três, quatro. Mais lento. Três, quatro. Mais lento. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. Agora, vamos continuar. Três, quatro. 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 Três, sempre isso 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 4, 5